Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje é oficialmente o primeiro vídeo de 2019, portanto eu quero desejar-vos um excelente ano, que tenham tudo aquilo que vocês mais desejam e acima de tudo que sejam muito felizes este ano. E portanto eu hoje, tal como o ano passado, trago-vos o meu top maquilhagem, os melhores produtos de maquilhagem que eu utilizei imensas vezes em 2018. E sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar pelo primer. Vocês sabem que eu tenho uma questão com primers, porque eu não gosto de utilizar primers sempre. Eu acho que congestionam muito a pele e eu não gosto de sobrecarregar a minha pele. Então a minha utilização de primer é bem moderada, eu não utilizo primer de todos os dias. Hoje utilizei e utilizei este, porque este aqui foi sem dúvida o meu primer preferido de 2018 e que eu acho que não me pesa nada na pele. Este primer aqui é da Catrice, é da linha Prime & Fine e ele é o Goodbye Pours. Ele basicamente é um primer que promete dar aquele efeito de pele aveludada e também suavizar e disfarçar os pós. E para além disso também ajuda a que a maquilhagem dure mais tempo. Concordo totalmente com tudo aquilo que ele faz. Eu acho que ele de facto ajuda a que a maquilhagem dure mais tempo, disfarça os pós e deixa a pele bem aveludada, sem que pese muito na pele. Já experimentei mesmo muitos primers que se for preciso até são mais caros do que este e que me congestionaram os pós e que eu noto que depois de utilizar aparecem borbulhas e portanto eu não gosto. E este aqui é um primer que é ótimo e é da Catrice, portanto tem um preço muito acessível. Próximo produto de maquilhagem que eu amei em 2018 foi a queridinha Born This Way da Too Faced. Quem me acompanha sabe que eu já estou farta de falar desta base. Eu amo esta base. O ano passado a minha escolhida foi a Maybelline Fit Me. Continuo a amar completamente essa base, mas esta é assim divinal. Eu já falei dela até no top 5 bases preferidas. É aquela base que dá aquele efeito de pele de boneca com um acabamento muito natural e não deixa a pele muito mate, deixa a pele assim com um aspecto mesmo viçoso, luminoso, bonito. Amo esta base de paixão. Não é a minha favorita só de 2018 que eu já tinha utilizado em 2017. Só que em 2017 eu decidi dar-vos a opção mais baratinha que é a Maybelline Fit Me e este ano aqui eu não podia deixar esta de lado. Portanto esta base sem dúvida que é um bocadinho cara, mas é uma base que vale muito a pena. Passemos então agora para o corretor de olheiras e tal como com a base, eu também em 2017 dei-vos as opções mais acessíveis. Portanto eu lembro-me que partilhei com vocês pelo menos o corretor Maybelline Anti-Age que eu continuo a amar de paixão. Portanto todos os produtos que eu partilhei com vocês como favoritos de 2017 continuei a utilizar muito em 2018 e continuo a amar esses produtos. Só que este ano trago-vos, não é, sugestões diferentes e portanto este ano eu utilizei também muito para além dos que eu utilizei em 2017 o NARS Radiant Creamy Concealer. Este corretor lá está também é um bocadinho mais caro do que os da Maybelline. Um bocadinho quer dizer, ele é bem mais caro, mas sem dúvida que vale muito a pena porque ele cobre super bem as olheiras e para o início consegue dar um efeito muito luminoso às zonas das olheiras. E algo que eu acho que é um bocadinho diferenciador em relação aos outros corretores que eu já partilhei com vocês é que ele não precisa assim de muito pó para que não faça marcar aqui as linhas de expressão, sabem aquelas linhazinhas que aparecem ao longo do dia que o corretor de olheiras se acumula lá. Eu acho que este aqui é dos melhores corretores que eu já experimentei em termos de não marcar as linhas de expressão. E agora é a altura do pó, portanto eu acho que vocês... Isto aqui não vai ser muito uma surpresa para vocês porque eu utilizei muito este pó. Aliás, todos os produtos em geral eu acho que utilizei muito em vídeos aqui no canal e eu acho que vocês aí que me acompanham de certeza que repararam que são de facto produtos que eu utilizei muito e portanto o pó que eu mais utilizei este ano foi sem dúvida o da Rimmel London, o Stay Matte. Eu adoro este pó porque eu acho que é o que segura melhor e controla melhor a oleosidade ao longo do dia, portanto as horas passam e este pó controla muito bem a oleosidade e eu quando utilizo este pó nem sinto assim muita necessidade de utilizar um primer para controlar a oleosidade, entendem? Portanto eu acho que ele realmente faz muito bem o seu trabalho e deixa a pele bem sequinha durante várias horas. Para bronzer eu utilizei muito em 2018 este bronzer aqui que ele é da IDC Color e é portanto este bronzer mate quente. Eu já falei aqui no canal que eu gosto muito de bronzear, não sou a maior fã de contorno e portanto eu acho que este tipo de bronzers assim mais quentes ficam muito bem e dão assim este tom mais quente à pele e portanto este foi inclusive o que eu utilizei hoje e ele é super acessível. Aliás eu até fiz um bloco post em que partilhei com vocês uma série de produtos que eu testei que cada um deles tinha um valor inferior a 5€ e este aqui é um deles e portanto um produto super mas super barato mesmo que super faz o seu trabalho porque ele tem uma textura bastante assim aveludada, aqui não dá sequer para perceber não é, a câmera não consegue captar, mas ele realmente tem uma textura muito suave, muito aveludada, fica muito bonito e natural na pele, não pesa nada, não marca e eu gosto realmente imenso portanto às vezes há realmente produtos super baratos que super funcionam e este é um deles. Agora, próximo, temos aqui blush. O blush foi um bocadinho difícil porque é o seguinte, eu partilhei em 2017 que eu gosto imenso dos baked blushes da Kiko, ou seja, aqueles blushes da Kiko que têm assim uma cintilância e eu acho que realmente esses continuam a ser os meus blushes preferidos de sempre, eu acho que a Kiko a fazer baked blushes é das melhores marcas, mas já tinha partilhado isso com vocês em 2017 portanto estive a pensar, eu acho que o que eu mais utilizei para além dos da Kiko foi este bronzer aqui, este bronzer, ai que tonda, foi este blush aqui da L'Oreal e este aqui em específico eu gostei muito porque ele é assim um rosa queimado que eu acho que não fica, aquilo que muitas mulheres não gostam do blush que é ficar muito rosinha ou muito laranja ou muito vermelho, ou seja, este blush puxa mais pelo bronze da pele do que propriamente pelo rosinha das maçãs do rosto, se é que me faça entender, ou seja, ele confunde-se um bocadinho com o bronzer e eu acho que ele faz uma boa transição entre o bronzer e o iluminador para não ficar ali aquela discrepância entre o bronzer e o iluminador que é normalmente isso que acontece quando não se aplica blush, este aqui em específico é na cor 145 Rose Hood e portanto ele tem assim, lá está, é um rosa a puxar para o castanho, é muito giro, eu adoro este blush, portanto eu fiz aqui duas swatches para tentar mostrar mas pronto, é este, estão a ver? Ele é assim um rosa a puxar quase para o castanho. Agora, para iluminadores, eu a sério fiquei super surpreendida com estes iluminadores da Pixi porque eu acho que eles têm uma fórmula muito única, é inclusive o que eu estou a utilizar hoje e basicamente são os iluminadores que eu tenho utilizado nos meus vídeos, porque lá está, eu acho que este efeito assim, bem cintilante, bem refletor de luz na pele, eu acho que é muito giro e ele não marca muito a textura da pele, isso é uma das coisas que mais gosto nestes iluminadores, porque muitos dos iluminadores que são assim, bem intensos, eles marcam muito a textura da pele e estes no caso não fazem muito isso, eu tenho aqui dois duos que eu inclusive até fiz giveaway no Instagram há um, há coisa de um mês mais ou menos e portanto os que eu mais utilizei foi o Subtle Sunrise e o Delicate Dew, fiquei um bocadinho indecisa entre trazer apenas um só que eu utilizei mais este agora na altura do inverno, tem assim um bronze e um rosinha e na altura do verão eu utilizei mais este, tem um champagne e também tem assim um tom mais bronze. Estas não são as melhores fotos a sempre, mas percebem o que eu digo quando eles refletem mesmo a luz. Agora, vamos então passar para sombras e eu acho que a paleta que eu mais utilizei, para além daquelas que eu utilizei muito em 2017, que voltei a utilizar muito em 2018, que foram a Naked Smokey e a Chocolate Bar Semi Sweet da Too Faced, eu amo de paixão essas paletas e portanto em 2018 não foi exceção. Aquilo que eu acho que eu mudei um bocadinho em 2018 foi que eu comecei a fazer talvez looks um bocadinho mais arrojados, com tons mais quentes, com mais cor. Eu normalmente fazia muitas maquilhagens assim nude, rosinha, tons bem soft e eu acho que este ano, quer dizer, o ano que passou em 2018 eu comecei assim a explorar mais um bocadinho, a sair um bocadinho fora da zona de conforto e portanto utilizei muito esta paleta. Aliás, fiz muitos looks roxos com esta paleta e realmente rosto não era uma coisa que eu utilizasse muito e este ano utilizei bastante e eu acho que lá está. As paletas da Uda Beauty e eu agora que tenho a Nudes também depois vou fazer uma review e vou falar um bocadinho mais sobre ela, mas lá está. Eu acho que não são paletas para quem se está a iniciar na maquilhagem, porque primeiro têm fórmulas muito particulares, muitas delas têm que ser trabalhadas com os dedos para ficarem mesmo com o seu potencial máximo, depois os mattes também são bem intensos, demoram mais algum tempo a esfumar, mas realmente para quem gosta de maquilhagem, para quem já tem alguma experiência de maquilhagem e para quem quer looks com acabamentos diferentes, com cores diferentes, eu acho que realmente as paletas da Uda Beauty realmente conseguem trazer essa diferenciação e são muito únicas e diferentes de tudo aquilo que há no mercado e portanto eu gosto imenso e gostei imenso de utilizar esta. Agora, para máscara de pestanas eu amei mesmo de paixão esta máscara de pestanas, que é a Paradise, Ecstatic de Oreal, eu acho que foi das melhores máscaras de pestanas que eu utilizei nos últimos anos, porque ela tanto dá volume, como também dá alongamento e deixa as pestanas super separadinhas. Eu tenho todo um blog post em que comparei esta máscara de pestanas com a Better Than Sex da Too Faced e também lá tenho fotografias mesmo de como é que a máscara de pestanas fica nas minhas pestanas e portanto eu vou deixar lá em baixo para vocês verem. Mas apesar de eu utilizar sobretudo máscara de pestanas no dia a dia, quando eu faço assim uma maquilhagem mais elaborada eu preciso assim de uma pestaninha falsa, não é verdade? E portanto utilizei muito estas aqui da Primark, que são as Full Look. Eu realmente ando cada vez mais fã das pestanas postiças da Primark porque eu acho que eles têm inovado um bocadinho nas pestanas postiças, já não é só aquelas três básicas que eles tinham antes, eles agora já têm modelos mais diferentes e eu gosto muito destas porque eu acho que não são demasiado dramáticas e portanto gosto imenso destas, realmente estas têm sido aquelas que eu mais tenho comprado, que mais tenho utilizado e foram sem dúvida as minhas pestanas postiças de 2018. Agora para batom vou partilhar com vocês o batom que eu tenho aqui hoje e neste caso é o batom da linha Super Stay Matte Pink da Maybelline na cor Loyalist 05. Eu partilhei com vocês uma review deste batom no blog, inclusive já comprei mais cores desta linha da Maybelline. Sem dúvida que para mim os melhores batons de 2018 foram os desta linha da Maybelline porque, a sério, estes batons são incríveis. Eu estive a lanchar e não tive que retocar o batom, ele está intacto. A sério, isto é a melhor coisa que vocês podem utilizar no dia a dia porque vocês colocam o batom de manhã, podem comer o que quiserem e ele continua praticamente igual. A única coisa que eu vou dizer que acontece em alguns batons desta linha é que eles, depois de vocês comerem, marcam um bocadinho as linhas dos lábios. Só que isso só acontece com algumas cores. Portanto, esta cor aqui por acaso acontece um bocadinho isso, mas com as outras cores que eu tenho experimentado mais escuras não tem acontecido e eu só noto isso mais depois de comer. Portanto, até comer eu não noto muito que ele faça isso. São extremamente confortáveis nos lábios, amo, utilizei muito e quero ter, se eu pudesse, a coleção toda desta linha porque eu acho que a fórmula está brutal. Como fixador utilizei imenso este aqui da Catrice que é o Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray. Honestamente foi dos melhores fixadores de maquilhagem que eu utilizei nos últimos tempos. Ele, ao mesmo tempo que fixa a maquilhagem, ele também torna a maquilhagem super natural e funde a maquilhagem com a própria pele que é algo que eu adoro e esse efeito normalmente eu consigo conseguir com uma água de rosas ou uma água de termal. Mais uma água de rosas, honestamente. Eu gosto muito de utilizar água de rosas quando termino a maquilhagem, mas também tenho gostado muito de utilizar este fixador. Também sinto que dá esse efeito, inclusive eu utilizei hoje e portanto é um produto que eu acho que vale muito a pena também ter um preço muito acessível. Lá está porque é a Catrice. E por último eu tive que trazer aqui um Plus One, vamos dizer assim porque à partida eu já tinha passado por todas as categorias de maquilhagem. Mas houve aqui um produto que eu utilizei muito em 2018 e que eu gostei muito de conhecer em 2018 que foi esta paleta aqui da Too Faced que ela é Natural Face Palette e ela tem, portanto, 2 bronzers, 2 blushes e 2 iluminadores. O que eu gosto muito nesta paleta é que ela dá aquele efeito que eu gosto da pele que é pele bonita, natural, luminosa, mas com poucas marcações, tudo muito suave, tudo muito harmonioso, tudo esfuma uma coisa que a outra entende. Quando eu utilizo um bronzer, um blush e iluminador desta paleta eu sinto que tudo fundo muito bem, portanto, nota-se realmente que estes produtos foram feitos para ficar e para combinar bem uns com os outros e gosto muito do efeito que ela dá a pele, deixa mesmo a pele super bonita. E portanto foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, contem quais é que foram os vossos produtos preferidos, a vossa maquilhagem preferida em 2018. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades e nós os vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!